Aí família, na voz é o mesmo, DJ Matt G. E é o seguinte, hein? Pra quem não conhece, eu sou protomusical da música. Cada dia o baile, cada baile é o que te lua. Assim que é. Eu tô fechadão com o Filho de Camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho. É partilha pra geral aí, tem que respeitar, hein? E agora pro mundo, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? DJ Matt G. Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! O que você tá achado essa tarde aqui, já direitamente pro nosso canal? Cara, a tarde é bem bacana. Já fui mais uma vez nessas peças assim. O meu empresário é o Golan, é o Ucaçua. Sabe, o Ucaçua? Cara, eu vim pra cá, mas pra isso parecer a mente, sabe? Então aí o aluno tá falando de verdade, tem que respeitar. Por exemplo, uma porcentagem que recomendamos. Tipo, de um a cinco, o que você recomendaria ao pessoal pra convívio, de angolanos, sabe? Qual a mensagem que você deixou ao pessoal? Como é que tá sendo o ambiente aqui com o pessoal? Pai, o Flamengo é o ambiente de cinco. Cinco não, jogador tá dez, entendeu? A gente tranquilo, calmo, a concepção monstra, entendeu? A tranquilidade total, você vê, fica suave, esparência à mente, né? E tem o que falar, entendeu? Traz a família, fica no lazer. E o que você achou da nossa música, tipo, você ouviu o rap, é angolano, né? Você sabe que aqui no Brasil também o pessoal ouve muito rap. O que você achou, né? As músicas, o ambiente, principalmente as danças, né? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O próximo estilo musical que vai dominar o mundo vai ser o Afro House, o Dance House. O ritmo nativo já dominou tudo. Esse é o próximo ritmo que vai dominar. É o Afro Beat. Pode estar gravando, né? É o Afro Beat, entendeu? E, cara, esse é a gente que vai dominar tudo. Até mesmo nós produtores aqui, musicais do Brasil, a gente tá começando a implementar no funk o Afro Beat. Ok. Entendeu? E é um estilo diferente, né? Tipo, esse estilo já existia faz anos. Só que não era muito pisado. Não chegou muito a virar comercial. Agora que tá comercial a mais alimentar nas casas de show. E é o próximo estilo musical que o Geno Música vai dominar tudo. Aí, família, na voz é o mesmo, o Geno Métidinho. E é o seguinte, hein? Pra quem não conhece o soproto musical da música. Cada dia um bari, cada bari, é um ritmo. Assim que é. Eu tô fechadão com o Filho de Camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho. É pra assistir pra geral aí. Tem que respeitar, hein? E agora, pô, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? Didi, né? Didi? Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis! Filho de Camponês!